Um voo panorâmico do CIOPAER, Centro Integrado de Operações Aéreas da Polícia Militar, deu as boas-vindas às autoridades e centenas de populares presentes no desfile cívico e militar em comemoração em 151 anos de fundação de Varzegrande. Abrindo os desfiles cívico-militar em comemoração em 151 anos da fundação de Varzegrande. Na avenida Couto Magalhães, local que leva o sobrenome do fundador da cidade, o Brigadeiro José Vieira Couto Magalhães, mais de mil alunos da rede pública, instituições filantrópicas, bandas de música e tropas militares fecharam as festividades em torno do aniversário da cidade. Vida, areia, riqueza, salva! Compre o nome dos empatrosos, segundo batalhão, carro alegórico, os alunos, os alunos que compõem o grupo de dança, a bandeira nacional com a sua guarda, que é composta por policiais militares, do batalhão de operações especiais, o BOF, os as palmas! A prefeita do município demonstrou satisfação receber no palanque as principais autoridades do estado. Lucimar Campos deixou claro que sua administração tem a finalidade de estruturar a cidade para um novo ciclo de desenvolvimento. Para nós podermos fazer uma melhor saúde, onde nós estamos investindo muito, uma melhor educação, uma melhor infraestrutura, enfim, todos os serviços hoje na nossa cidade, eles estão sendo feitos. Como contribuição ao projeto que visa modernizar Várzea Grande, o presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, afirmou que as tratativas para a construção do novo fórum estão adiantadas. Nós estamos terminando o processo citatório, este ano deveramos já estar aí nisso, as obras da construção do novo fórum, que será efetivamente, também para o Poder Judiciário de Mato Grosso, um marco, um marco muito importante de desenvolvimento. Em atenção a esse povo maravilhoso, essa terra rica. A cidade que nasceu de um acampamento pós-guerra em 15 de maio de 1867, vive hoje um de seus melhores momentos. Os eixos estruturantes contribuem para o desenvolvimento, com avenidas largas, comércio em franca recuperação, construção de residenciais, escolas e investimentos em saúde e, principalmente, na recuperação das principais vias. Somente a contribuição da Assembleia Legislativa somem investimentos mais de 30 milhões de reais. Os recursos foram articulados pelo presidente Eduardo Botelho, com a bancada de deputados estaduais que representa a cidade. Nós concentramos emendas nossas para Varzé Grande, para a recuperação das ruas, para a duplicação da fila Intumile, para a área de saúde, para a academia do ar limpo, temos várias emendas nossas destinadas para Varzé Grande. Neste ano, o desfile foi dividido em 22 pelotões. O tema apresentado pelas escolas foi como é bom morar em Varzé Grande. Até um grupo tradicional de Siriri também homenageou a cidade. Cadê as palmas? Vamos aplaudir! É o desfile! Comemoração em 151 anos da Fundação de Varzé Grande! Obrigada! 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 Obrigado. 21 anos de Varzagrande, uma das cidades que o senhor faz questão de aplicar emendas e trabalhar para melhorar essa cidade. Sim, nós é uma cidade, nós temos uma referência muito grande em Varzagrande. Varzagrande tem uma contribuição para o Estado muito grande em todos os aspectos. E nós destinamos emendas para cá, para recuperar as ruas, para a saúde. Também a presença, resistamos à presença do deputado estadual Gilmar Flores. Hoje estamos aqui com a prefeita, com o ministro do Tribunal de Justiça, acompanhando esse desfile belíssimo aqui da cidade, das escolas, desfile cívico-militar, em comemoração de 151 anos de Varzagrande. Eu acho que todos os varzagrandenses hoje estão de parabéns. Deputado, só mais uma vez, a importância desse desfile aqui, em homenagem aos 150 anos de Varzagrande, o senhor como filho de Varzagrande. Sim, é um momento cívico, né? É um momento de chamar a seguridade dos alunos, das escolas, da família, de todo mundo estar participando. Meu aniversário de Varzagrande, 151 anos de Varzagrande. E o amor ao município, o amor ao Estado, nesse importante. Deputado, de Varzagrande.